Música Os transtornos psicológicos têm estado muito em pauta hoje em dia, especialmente por conta da recente série da Netflix, Os Três e Porquês, e do macabro jogo da baleia azul. Um estudo de psicologia, para esses e outros casos, oferece auxílio à comunidade interna da FRJ e até ao público em geral. A DPA é aberta à comunidade, qualquer pessoa pode procurar ajuda. Nós funcionamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 8 às 21 horas, e ela atende tanto a comunidade interna como a comunidade externa. Na verdade, nós somos uma clínica escola, então todo o atendimento é realizado pelos estagiários de psicologia. A gente tem uma triagem, qualquer pessoa chega e faz uma primeira entrevista, depois o estagiário, junto com o coordenador de equipe, que é um supervisor, ele faz a avaliação e encaminha para a equipe mais específica, de acordo com o perfil do paciente. Apesar do que diz o DPA em seu site, o tratamento continua inativa, abrindo vagas todo o semestre. O site do IP é um grande problema. A gente não consegue acessar o site aqui, de dentro do IP. Então, na verdade, a avaliação neuropsicológica não está suspensa. O que se encontra suspenso neste momento é o processo de triagem. Significa que, nesse momento, a gente só está atendendo as pessoas que já são pacientes das nossas equipes. O TJ conversou também com a estudante de psicologia e estagiária do DPA, Jessica Manford, para saber mais sobre os preços e tipos de atendimento oferecidos pelo Instituto. Aqui na DPA, os valores são acordados entre o estagiário ou a estagiária que for fazer o atendimento. Existe um valor mínimo que a gente cobra, que custa R$ 2,00, mas isso também não é, em hipótese alguma, uma condição para que o atendimento seja feito. Se a pessoa não tiver como pagar esses R$ 2,00, ela vai ser atendida da mesma maneira. Não existe diferença em relação a isso nenhuma, no tratamento em grupo e no individual. E isso pode ser de acordo com a quantidade de vagas que a gente tenha, direcionado, de acordo com a escolha do paciente, às vezes ele já chega preferindo um ou outro. E de acordo também com a demanda, aquilo que a gente consegue identificar na triagem, se é uma questão de tratamento em grupo ou se é uma questão de tratamento individual. Em relação a tão falada série dos 13 porquês, que está sendo questionado aí, midiaticamente, especialmente na mídia, em relação ao tratamento psiquiátrico, né? Você acredita que esse tipo de mídia, esse tipo de série, está vindo para ajudar a se falar sobre, a debater sobre o assunto? Ou serve como uma espécie de gatilho? Você acredita que ajuda ou atrapalha? Bem, eu não tenho uma opinião formada a respeito da série em si, porque eu não assisti. O que eu li foram matérias de profissionais, falaram acerca dessa série, e o que eu percebi é que não existe uma posição unânime. Eu, particularmente, não posso dizer a respeito se eu acredito que oriente ou não, porque eu não assisti. De fato, é uma questão séria, que merece uma atenção. Esse tipo de tema, existe, demanda certo cuidado para ser falado, para ser passado. Então, é importante a gente, na hora de falar sobre esses assuntos, ter minimamente cuidado. As reportagens, de um modo geral, seja sobre suicídio ou qualquer outro tema, elas tendem a generalizar as questões. E a gente precisa sempre tomar cuidado com isso. Então, é nesse sentido, toda a discussão que a Organização Mundial de Saúde, juntamente com os outros parceiros, tem feito, é no sentido de criar protocolos, que, a meu ver, são mais uma forma de a gente ter dispositivos para trabalhar com todos os profissionais. Seja eles da própria área de saúde, como da área de jornalismo, de comunicação, enfim. Mas o que me parece que é primordial é que a gente tem em mente o respeito e o cuidado com o outro. Para falar mais um pouco do assunto, a UFRJ promoverá, na próxima terça-feira, dia 9, um debate acerca de saúde mental, a própria série do Netflix, Os 13 Porquês, e o jogo da Baleia Azul. Para mais informações, só acessar a página do Facebook do DCMário Prata.